Imagine ganhar dinheiro com vídeos sem mostrar a cara, utilizando apenas o poder da inteligência artificial, combinando somente o chat GPT e o Canva. Neste vídeo eu irei revelar o segredo por trás de um canal que gera constantemente entre 1 a 5 mil dólares por mês. Exatamente. Centenas de canais feitos com inteligência artificial. Veja esse canal, por exemplo, que está gerando entre 143 dólares a 2 mil dólares por mês. Hoje eu irei te mostrar como replicar esse sucesso utilizando o chat GPT e o Canva. Preste atenção, pois esse pode ser o seu primeiro canal que irá viralizar. Mas antes de iniciar, deixe-me contar uma história que me inspirou a gravar este vídeo. Tudo começou quando eu estava rolando a aba Shorts do YouTube. Quando eu estava quase fechando o app, um vídeo chamou minha atenção. Um short sobre fatos da psicologia. Então, eu cliquei no canal e percebi que ele estava gerando milhares de visualizações utilizando um único padrão. E é exatamente esse padrão que eu vou te ensinar hoje. Mas vamos ao que interessa. Vocês vão abrir o chat GPT e vão inserir exatamente este prompt que eu irei deixar na descrição para vocês. Então iremos pedir para o chat GPT ser um especialista em fatos psicológicos e gerar para a gente algumas frases seguindo o exemplo que a gente vai pedir. E iremos pedir para ele organizar em uma tabela. Enquanto o chat GPT gera as frases, vamos entender a estrutura do vídeo que iremos criar. Iremos focar no primeiro momento do vídeo, em chamar a atenção. E no segundo momento, iremos focar na refeição. Agora que o chat GPT gerou as suas frases, vamos copiar. E você irá abrir uma nova planilha no Google. E iremos organizar aqui a nossa planilha. Então a gente tem aqui o gancho, que é a parte que vai chamar a atenção, a parte 1 e a parte 2. Após ter sua planilha pronta, você vai abrir o canvas. Clicar em vídeos e vídeo para o dispositivo móvel. Após acessar o canvas, a gente vai procurar um modelo de frases. E vamos aplicar. Então aqui a gente tem um vídeo padrão. Vamos alterar esse elemento aqui e vamos colocar algum outro fundo. Então podemos botar aqui em formato de vídeo. E vamos alterar esses textos aqui. Então para alterar aqui, a gente vai utilizar aquela planilha de frases que a gente acabou de criar no chat EPT. Então vamos copiar o gancho, que seria a frase que vai chamar a atenção. Então após colocar o gancho, a gente vai pegar a parte 1 do vídeo e vai editar também. E vamos colocar a última frase aqui. Nessa última, você pode colocar alguma coisa relacionada à divulgação, ao CTA do seu canal. Então agora a gente tem praticamente o vídeo pronto, mas a gente vai dar uma caprichadinha aqui. Vamos alterar essa fonte. Música A outra eu vou manter essa fonte aqui. Só vou dar uma alinhada aqui. Bom, você pode caprichar muito mais aí, claro. A intenção é mostrar como a gente vai gerar a partir desse mais de 600 shorts similares. Então a gente vai aqui em apps e vai buscar por lote e a gente vai clicar em criar em lote. E aqui a gente vai colocar em inserir dados de forma manual. Vamos apagar o que está escrito aqui. Vamos copiar ao menos 20 frases das que foram geradas e vamos colar aqui. Vamos clicar em pronto. E agora a gente vai clicar com o botão direito em cima da frase e vamos conectar os dados. Então a primeira frase é o gancho. Vamos clicar em gancho. Você pode dar uma leve ajeitada aqui também. A segunda frase, você vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai conectar os dados na parte 1. Vamos centralizar aqui. E no último, a gente vai conectar os dados na parte 2 da frase que a gente acabou de criar. Aqui você pode deixar padrão. Não tem nenhum problema. E a gente vai clicar em continuar. E vamos gerar 20 frases prontas aqui. Como você pode ver, o Canva acabou de gerar 19 vídeos. Então ficou mais ou menos assim. Então agora basta você clicar em compartilhar, baixar e baixar como arquivos separados para postar aí no seu canal. E a gente gerou apenas 20 frases de uma vez, porque o interessante aqui é você personalizar a cada pelo menos 20 frases. Então a gente vai alterar aqui o fundo. Então a gente pode botar outro vídeo aqui atrás. A gente pode alterar tudo para não ficar muito repetido. E aí Tchau. Então agora com o formato disponível, basta você repetir o passo a passo, então você vai abrir o lote, buscar lote, criar em lotes e aí você vai conectar todas as variáveis novamente com as frases que você criou aqui na planilha. Agora o próximo passo é a gente postar esse vídeo no YouTube, então é muito fácil, basta você acessar youtube.com e upar o seu vídeo lá. Então antes de postar o seu vídeo você vai pedir para o chat GPT criar um título chamativo para um canal que cria frases sobre psicologia e também a descrição priorizando o SEO. E aí o chat GPT vai criar para você, então crio aqui Mente em Foco, desvendando a psicologia em frases inspiradoras, então você pode fazer um compilado ou pode adaptar isso para algum pensamento que você vai estar colocando. Então para subir o vídeo no YouTube não tem segredo, você vai acessar youtube.com, vai criar a sua conta e vai carregar o vídeo que você acabou de criar com o título e a descrição que você acabou de criar. Deixe seu like e até a próxima.